...numa semana marcada por números da educação, na verdade a semana passada no Brasil já foi mostrado os números terríveis na área de educação, sobretudo em português e matemática. O IDEB, ano base de 2017, foi divulgado ontem e a Paraíba infelizmente não conseguiu chegar na meta. Quem traz as informações é o Eberton Corrêa. O índice de desenvolvimento do ensino básico e IDEB do ensino médio está longe de ser batido, pelo menos, em relação à meta estabelecida para 2017. Os números foram julgados nesta semana e mostram que nem a Paraíba nem qualquer outro estado conseguiu bater a meta que era 4,7. Ficou em 3,8, um abismo de 0,9 entre o pretendido e o obtido. Para conseguir esse número, esse índice que mostra qualidade de educação, o MEC, o Ministério da Educação, utiliza não só pesquisas, mas também provas avaliativas, além do uso do censo escolar. Eberton Corrêa, para a TV Tambaú. Lembrando que o governo do estado da Paraíba refutou os números divulgados pelo Ministério da Educação e está vendo se consegue uma reavaliação dos números aqui para a Paraíba. Da educação, a gente vai falar...